O Rui Costa pode estar sob pressão, é presidente há pouco tempo, é homem de futebol, exprimiu assim o seu acontentamento, claro, não vejo mal no início. António Salvador cometeu um gesto que efetivamente caiu mal no Rui Costa, o Rui Costa censurou um, vamos voltar atrás, jogo em Braga. O Rui Costa não foi censurar o árbitro, não foi apontar o dedo ao árbitro, confrontar o árbitro, isto não podia ser o doutor de Salvador, não podia ter ficado ofendido. Pois é, se estás a comparar as coisas, olha, mas ofendido devia ter ficado o Rui Costa que nos lances de arbitragem que prejudicaram o Benfica, o António Salvador a seguir, veio dar uma entrevista para a atualização a dizer que o árbitro esteve muito bem, o árbitro esteve muito bem, foi o que ele disse. Mas isto não foi no camarada presencial, falar que ele saia, foi no camarada presencial. Tu compara as coisas que são incomparáveis, não são incomparáveis de nada, tu queres ir buscar sempre alguma coisa, para falares mal, para falares mal, para falares mal, para mim não é, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, não tem conhecimento que o senhor Presidente do Braga, Salvador, tivesse censurado o Rui Costa, ter tido aquela atitude, mas ao visto o Rui a censurar em algum órgão de comunicação social, o senhor Presidente do Braga, depois daquela atitude de censurar o árbitro em Braga, podia-se sentir também o entrato e ia censurar o Rui Costa, e não foi, é isso que eu estou dizendo, mas foi no camarada presencial, o que é que tem o camarada com o resto, o que é que tem, tem tudo, não foram as instalações, tem tudo, o árbitro no cordão, tem tudo, já todos, quer dizer, já todos os presidentes falaram sobre o árbitro, o Rui Costa não pode falar, porque é o camarada, porque é o presidente, o Rui Costa não pode falar, porque é o presidente, o Rui Costa não pode falar, porque é o presidente, olha aí está ele, aceita isso, não pode desculpar, mas aceita o quê? Tu achas bem, tu achas bem, tu estás a comparar o camarada presencial, só alguém falar com o árbitro, tu achas bem, 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 e eu também acho, e efetivamente o gesto não pode ter de ser feito, mas o Rui Costa censurou, mas em Braga, António Salvador, nunca mais vais, nunca mais vais para o camarada presencial, do Benfica, em Braga, nós todos vimos, nós todos vimos, o arco censurado, O arco foi censurado publicamente, com o dedo, durante muito tempo em Braga. E não vi que o senhor presidente do Braga ia censurar os corpos. Mas ele também não censurou. Onde é que o amiz de censurar? Disseram aqui que o censurou. Onde? Onde é que o amiz de censurar? Onde? Dá-me, dá-me. Onde é que está? Onde é que leste? Onde é que leste? Olha, passa a fita atrás. Onde é que leste? Mas quem é que disse? O cara que falou que tinha censurado. Mas onde é que está escrito isso? Onde é que isso está escrito? Olha, sabia? Aquilo que eu sei é que em Braga, em Braga, em Braga, o senhor presidente faz este gesto, que as pessoas ficam contentes. Mal feito. Até que as que fiquem contentes. É assim que foi mal feito. É assim que foi mal feito. Sim, bem. Se calhar a costa tem aí de confrontar o arco, em Braga. Ele foi feio. Se calhar podia ter havido dirigentes que não ter tido. Se calhar outros gestos são feios. São feios. Sabe qual é o problema? Eu sei quando se quer agradar aos amigos. Às vezes não se agrada aos amigos. É muito complicado. Sabe qual é o problema? É muito complicado. E ter contratos assinados. Se uma equipa é campeã, quem recebe mais de 500 mil euros. Contou uma história. Isso é que foi publicado. Eu vou conversar o momento muito rapidamente. Agora ver o Ruim a criticar eu e o Braga. O Sporting foi em Braga num jogo fantástico. Há um negócio por David Carvalho. Claro. Isso é que foi publicado. Isso é que foi publicado. E isso é que foi uma coisa que nós não achamos normal. O quê? Não é normal alguém assinar um contrato com uma equipa e meter no contrato que se essa equipa for campeã que ainda tem a receber mais de 500 mil. Ou seja, quando se joga num campeonato contra essa mesma equipa. Isso é que nós achamos normal. É uma cláusula um bocado, um bocado assim, fuleira, mas pá, não tem nada a ver o que Pronto, é fuleira, é uma cláusula fuleira. Nada a ver. Ela é assim um bocado, não tem nada a ver. Mas agora tem a ver aqui. Agora está a falar com uma situação discreta. Com uma situação. O Rui Costa é igual a ti, é igual a mim, ao Otávio e a todos os jogadores. E vive o futebol. Viva as coisas boas. Viva as coisas mais. E não é perceber. Presidente, como é que fica? Mas agora virou Santos, virou Milagreira. Desculpa, mas agora é igual a todos. Nós temos que analisar as coisas que não acham. Agora quer dizer, se tiver mal, se tiver mal, como já teve, se calhar, noutra situação. Mas que não é isso? Agora, nesta situação, faz coisas boas, faz coisas mágicas. Nesta situação, até teve muita coisa. Nesta situação, até teve muita coisa. Eu olho para a pinta dele e ele não me diz. Olha, nesta situação, olha para a pinta dele e ele não me diz. Olha, nesta situação, olha para a pinta dele e Costa. Ele não tem pinta de jogador. Mas é que ele não dá lá por baixo também. Nesta situação, não me engano. Nesta situação, teve muito bem. Oh, está bem, mas eu sou um homem humilde e filho de arrelo, como tu és. É bom, sabe. Dois mais é bom. Eu tenho um filho de Rui Costa, igual a todos. A todos igual a nós. Eu, para mim, nesta situação, estou muito bem. Se calhar, podia ter tido outro tipo. Ok, eu nem vou dar. Agora, ela vai ter situações boas, situações menos boas, situações baixas, como todos. Ah, sabe o que é que eu quero? Eu quero é que o Benfica ganhe o campeonato. Olha, e eu queria que o Benfica ganhe o campeonato. Eu quero é que o Benfica ganhe o campeonato. E mesmo assim, ainda vão dizer que não foi bem grande se ganhava. Não vi, da parte, nem publicamente, em declarações, nem em atos, da parte do Sr. António Salvador, uma resposta, ou uma censura, àquilo que aconteceu em Braga. Não vi, ponto final. Pai não, que soca o prato. Pai não, pai, não viste. Não vi. Porque é o Braga, nunca veste. Não veste. Mas se for o Benfica, tu até assinas e metes aí a rubrica durante duas páginas. Tu viste. O quê? Vi, Sá, não queres ouvir o prato. Tu viste o Benfica a ser prostitado. Percebes? E o Braga também sentiu-se prostitado agora. Qual é o problema? E vi ele a dizer que o Aroga. A cada um. O António Salvador, espetacular. O António Salvador, espetacular. Não se pode dizer prostitado. Pois é, foi a descarada, Otávio. Foi a descarada, Otávio. Tu não viste, foi a descarada. Eu vi. Ah, Otávio, desculpa lá. Tu fazes porquê. Tu fazes arranjar motivos sempre para falar. Sempre. Bem-vindo à festa. Bem-vindo à festa. Bem-vindo à festa. Ouça-me a dizer uma coisa. Vão-te a falar para a semana. Vai lá fechar. Vai lá fechar. Vai lá fechar. Vão-te a falar. Vão-te a falar. Vão-te a falar. Vão-te a falar. Bem-vindo à festa. Amanhã ainda há muito futebol aqui na CMTV. Deixem-me só despedir-me também. Espeçam-se também dos nossos telespectadores com o convite para amanhã.